Em toda a região, todo o estado, no Brasil todo, nós estamos acompanhando esse aumento significativo dos casos de covid e pedimos à população para que mantenha a calma, uma vez que a AutoGarças conseguiu já vacinar, uma porcentagem satisfatória. Até o último vacinômetro, nós estávamos com 87% da população vacinada entre primeira e segunda dose. E percebendo pelo boletim, não só no nosso município, mas acompanhando toda a nossa região, nós percebemos que a vacina tem efeito. Nós precisamos que todos se vacinem, porque mesmo que estejam contaminadas com o vírus do covid, elas não estão evoluindo para o caso grave. Então, o número de internação, ocupação de leite hospitalar está muito baixo. Agora, secretário, a gente tem percebido também que os números suspeitos aqui no nosso município também têm aumentado. Nós estamos passando por um surto de gripe, os sintomas podem acabar aparecendo, por isso que é importante a nossa população sentir alguma coisa, procurar a sua unidade de saúde. Sim. Nós tivemos uma mudança de atendimento, onde o nosso pronto-atendimento estava sobrecarregado. Hoje, caso necessário, pode procurar também o pronto-atendimento, mas eu peço que no período da tarde, de segunda a sexta-feira, procurem os PSFs. Os três estão habilitados e é livre demanda. Precisou, pode procurar o PSF com sintoma gripal, que vai ser atendido. Agora, secretário, é importante deixar claro para a sociedade também, que passa por todo um protocolo, né? A pessoa vai lá no PSF e ali no PSF mesmo já pode ser realizado o exame de RT-PCR para detectação do vírus? Sim, é feito na hora, né? Havendo a necessidade, o profissional que está avaliando, ele percebeu que está dentro dos sintomas para o COVID, já é feita a coleta de exame. Então, não é o momento da sociedade ainda entrar em preocupação? É bom manter a calma com esses aumentos que estão acontecendo? Não, nós só pedimos, eu reforço, para todos que estão nos assistindo para que procurem o PSF e se vacinem. Dentro de alguns dias chegarão as vacinas para as crianças de 5 a 11 anos e a nossa equipe fará o treinamento na sexta-feira para que na próxima semana, chegando a demanda de vacina, nós já daremos início a esse público de 5 a 11 anos. E vacina é proteção, como o senhor mesmo disse, a gente pode acompanhar, posso até citar o caso de Alto Araguaia, mais de 160 casos ativos, porém, nesses casos, apenas um está na UTI, esses que estão recuperando em casa, mostra essa eficácia da vacina, né, secretário? Sim, sim. A vacina, ela é comprovada cientificamente, né? Ela tem resultado e esse ano nós estamos fazendo 49 anos do programa de imunização no Brasil. Então, tem crédito, nós temos que confiar e nos apegar a isso. E pedimos encarecidamente para a população que se vacine, não acredite nas fake news e vamos salvar, né, nossa população, todos em geral. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a Secretaria? Sim, pode procurar a Secretaria de Saúde e nós vamos estar esclarecendo qualquer dúvida.